Gente, começamos mais um vídeo de Super Mario Galaxy. Sweet, sweet garlics. Nesse vídeo, né? Uou! Tchau! E aí? O que é isso? É isso aí? 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 Horrificação O que é isso? Mó, por aqui? E aí? Nem! E aí? Vamos lá! Vamos lá! Caralho, esse choque... Caralho! Yes, brother! Caralho! 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 Caralho!